Queria também informar aos novos vereadores que amanhã está sendo concluído o asfalto que liga Piedra Alveta ao bairro da Santa Maria, como também pela rua ali que fica de frente à igreja São Sebastião para interligar aquele pedaço pequeno ali desse povo, para interligar também com o asfalto e vai para a Santa Maria, a Marcos da Santa Maria da cidade e amanhã começa o asfalto dessas tribunas.